Mas olha gente, em tempos de pandemia, o uso de álcool gel, das máscaras faciais e a higienização das mãos com água e sabão tem sido uma prática cada vez mais frequente na vida de todo mundo. Apesar da importância da gente estar sempre reforçando essas medidas protetivas, é preciso também ter cuidado com algumas reações que elas podem causar na nossa própria pele. E pra gente entender melhor quais são as recomendações que devemos seguir, a gente vai bater um papo agora com a especialista da área, a dermatologista Ana Carina Junqueira, colunista do canal Saúde aqui da Jovem Pan. Bom dia doutora, como é que vai a senhora? Bom dia pessoal, é um prazer estar aqui hoje, obrigada pelo convite. Ô doutora, o prazer é nosso. Gente, realmente tem que tomar cuidado aí com as mãos nesse período de pandemia. A gente tem que continuar utilizando álcool gel, todo mundo tem que continuar utilizando o sabão, mas a gente não pode fazer excessos também e deixar as fissuras na mão acontecerem. Eu tenho visto muitos pacientes no consultório com fissuras, com aberturas, cortes nas mãos por excesso do uso. Então é importante também ter o cuidado dessas consequências que podem acontecer devido a todo e qualquer uso de antisséptico em abuso. Então o segredo é hidratar as mãos, hidratar, hidratar, hidratar bastante e prestar atenção no sinal que ela der. Se a mão começar a ficar muito irritada, busca o profissional. Muito bem doutora. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente usa a máscara, né, acho que todo mundo pra sair na rua, mas as pessoas que têm problema na pele, elas por muitas vezes passam protetor solar. Quem usa a máscara? Precisa continuar passando protetor solar ou não? Precisa, tá? Vamos lá, a gente tem uma região fora da máscara, né, que não é só dentro da máscara. Fora da máscara a gente tem pele recebendo sol, recebendo irradiação. Então precisa sim passar protetor. O que eu tô pedindo pro pessoal fazer é não passar protetor na região da máscara, tá? Por quê? Tem tido, a gente tem visto muitos casos de acne, espinha dentro da máscara, por excesso do sudorese. Então passe o protetor no resto do rosto e não passe na região da máscara, tá? Não passe por aqui, mas passe no restante. O restante a gente ainda precisa proteger da irradiação solar. Irradiação, inclusive, das telas, tá? O pessoal que tá de home office e radiação de tela também dá câncer de pele. Então precisa proteger. Perfeito. Doutora, nós temos aqui na nossa bancada Joel Pinheiro, Paulinha, Adrílis e Vini. A primeira pergunta é do Vini pra senhora. Doutora, bom dia. Eu queria saber se além dos casos que nós já conhecemos aí provocados pela Covid-19, se ela tem também alguma manifestação relacionada à nossa pele, se tem algum efeito também relacionado à pele aí, os sintomas do coronavírus. Oi, Vini, bom dia, tá? Prazer estar aqui hoje. A pergunta sua foi excelente. Temos, sim, temos manifestações cutâneas do Covid que podem aparecer. Tem casos que abrem, que iniciam com manifestações cutâneas. Estão me ouvindo bem? Sim, pode continuar, doutora. Existem casos em que a manifestação cutânea, a lesão de pele, é o primeiro sinal, tá? Muito comum isso em crianças. São manchas. Manchas como se parecessem manchas de telhas com um certo inchaço e que coçam bastante, tá? Esse é o sintoma mais clássico. Isso não quer dizer que vai ser um caso grave, mas pode ser o sintoma inicial, sim, de uma infecção por Covid. Minha. Eu tenho... Tem uma pergunta, porque aqui no Twitter tem uma thread hoje explicando por que o álcool gel ficou melequento. É verdade que está faltando um polímero aí no mercado e que aí os álcool gels estão mais gosmentos? E até que pontos compromete a eficácia do álcool gel, doutora? Olha, em primeiro lugar, o polímero não mexe em nada na eficácia do álcool gel, tá? Podem ficar tranquilos. Mas os álcool gel, os álcools eles estão melequentos e não é por falta desse polímero. Eles estão melequentos como tentativa da indústria em deixá-los mais hidratantes, tá? Eles estão adicionando ativos hidratantes, tentando deixá-lo menos irritativo, por isso ele está mais melado, tá? E não por falta do polímero aí no mercado. Mas o polímero não tira, desde que seja álcool 70, o álcool a 70 graus, o polímero não tira a capacidade de desinfecção nenhuma do álcool, tá? Muito bem, doutora. Nós temos aqui na nossa bancada também um intelectual e um poeta. O poeta chama-se Adrilli Jorge. Eu tenho certeza que ele tem dúvidas para tirar com a senhora em relação à própria pele dele. Pois é, doutora. Eu, quando eu era adolescente, eu parecia um abacaxi, cheio de espinhas, fiquei com a cara cheia de crateras. Eu queria perguntar, se olha, tanto mais nesse período que a gente está isolado, angustiado, deprimido, qual que é a correlação entre ansiedade e doenças de pele? Isso tem algum tipo de efeito? E o que a gente pode fazer para se prevenir nesse sentido? Tem muito efeito, viu, gente? A questão ansiedade e doença de pele e acne, principalmente, tem um efeito diretamente relacionado, tá? Quando a gente está ansioso, quando está estressado, dormindo mal, existe um aumento de um hormônio que chama-se cortisol. O cortisol controla muitas das glândulas sebáceas do nosso corpo. Aí a acne pode aumentar. A pele oleosa vai ficar mais oleosa, o cabelo oleoso vai ficar mais oleoso e a acne vai aumentar, tá? Então, esse período de estresse exige um cuidado adicional. Só uma lembrança, a gente está no outono e inverno, que é uma época que a pele fica muito sensibilizada. A pele da gente fica muito sensível a irritações alérgicas, tá? Também pelo tempo, o tempo mais frio, o tempo mais seco. Então, a gente tem que tirar a oleosidade, tá? Mas tem que tomar cuidado e não lesar demais e não tirar excessivamente também a oleosidade para que as irritações de outono e inverno aconteçam, tá? Muito bem. Então, é um joguinho difícil, mas a gente tem que tentar fazer. Perfeito. Antes de passar a palavra para o Joel, deixa eu pedir um favor para a Paulinha. Paulinha, dá uma olhada no nosso Twitter, vê se tem alguma pergunta aí da nossa audiência que alguém queira fazer para a doutora, tá? Joel, vai lá. Vamos lá. Bom, bom dia, doutora. Eu, ao contrário do Adriles, minha pele é lisinha aqui, mas eu até estou sentindo alguma pior nesse momento aí da pandemia, do isolamento. Como é que tem sido hoje em dia para atender o paciente? Tem tido consultas físicas, presenciais ou é consulta virtual? E dá para fazer uma consulta virtual direito de dermatologia? Oi, Joel, bom dia. Dá para fazer uma consulta virtual direito, sim, tá? Eu diria que em dermatologia, 60% dos casos a gente consegue resolver por telemedicina. 40% não. Então, a gente pode começar com uma consulta. Tem alguns pacientes que eu começo com uma consulta de telemedicina, tá? E depois levo a uma consulta só para exame físico, em que ele fica na clínica poucos minutos. Ele chega na clínica examinado e vai embora. Não faz a consulta do histórico e tudo mais. Esses são os 40% dos casos que eu não consigo dar o diagnóstico só com a qualidade da imagem da telemedicina, tá? Nós fizemos, na minha clínica também, um sistema de drive. Um gazebo no jardim, que a pessoa tem contato mínimo e que a gente consegue examiná-lo, tá? É olhar, tá? Com um toque mínimo. Ela desce do carro, senta numa cadeira desinfectada dentro do jardim e faz o exame, tá? Isso eu recomendo para casos de... para grupos de risco, tá? Pessoas sem serem grupos de risco, os consultórios estão seguros para receber os pacientes com todas as medidas e cuidados possíveis, tá? Agora, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essa questão do uso de máscaras, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter com a própria máscara? Primeiro lugar, tá? Não tocar a máscara. Não tocar a frente da máscara. Pegar a máscara sempre pelas alças. Isso eu vejo até entre os profissionais de saúde. As pessoas se lembraram muito disso no início da pandemia, depois se esqueceram desse detalhe, tá? A máscara não deve ser tocada na frente. Ela deve ser tocada só nas laterais, tá? Esse é o primeiro lugar. Segundo, a máscara ou ela é descartável, ela pode ser utilizada por, no máximo, três horas e descartada, ou ela é reutilizável, no caso, as máscaras de tecido. A máscara de tecido precisa ser lavada em alguma substância antisséptica, como, por exemplo, o hipoclorito, como, por exemplo, a água sanitária, tá? Água sanitária diluída em água, senão ela não vai estar desinfectada, tá? Eu acho que esses dois cuidados são os principais e valem ser relembrados aí pela população. O pessoal lembrou muito no início e depois acabou esquecendo. Perfeito. Paulinha, temos perguntas? Eu tenho uma pergunta em relação a esse contágio de superfície, né? Então, você tá ali com a máscara pra evitar essa parte respiratória e fala-se muito da história de pôr a mão no rosto, né? Que aí você tá, enfim, tocando em algum lugar contaminado, pondo a mão no rosto. Esse negócio de evitar de pôr a mão no rosto, doutora, é bom a gente lembrar bastante disso? E outra coisa, a questão do cabelo, né? Muitas mulheres têm dúvidas. Prende o cabelo, lava o cabelo, existe uma sobrevida desse vírus nas roupas, no cabelo? As pessoas têm muita dúvida a respeito disso. Gente, existe. O ideal é quando tomar o banho, chegando em casa, tomar o banho completo, inclusive lavando o cabelo, tá? O cabelo, sim, pode carregar o vírus. Então, tomar um banho na chegada é sempre bom. Então, quem tem cabelo curto é mais complicado, mas quem tem cabelo comprido, a minha sugestão é andar de cabelo preso, tá? Prenda, faça um rabo de cavalo, isso não mata ninguém, minimiza o contato do seu cabelo com as superfícies, tá? Então, o rabo de cavalo é sempre muito bem-vindo. O rabo, uma trança, qualquer jeito que coloque o cabelo pra trás, que ele encoste menos nas pessoas, tá? Ah, perfeito. Paulinha, tem alguma pergunta da nossa audiência aí que você queira destacar ou não? Ah, tem gente perguntando sobre onde colocar a máscara quando você tira? O que é que faz? Guarda num saquinho? Não bota em outros lugares em que pessoas possam, enfim, tocá-la? Quais os cuidados na hora de descartar? Sempre um saquinho plástico, gente, pra descartar a máscara. Jogue num saquinho plástico e descarte ela dentro de um saquinho plástico. Se for uma máscara de tecido que você vai reutilizar, ela também deve ser guardada num saquinho plástico até que seja lavada. Então, sempre carregar no bolso ou na bolsa um saquinho plástico onde você vai colocar a máscara antes de lavá-la ou antes de descartá-la, tá? Essa é a melhor dica. Você contamina menos pessoas e contamina também menos as suas próprias coisas. Jogar a máscara na bolsa sem colocá-la num saquinho, você vai estar contaminando todos os teus objetos aí de uso pessoal que estão dentro da bolsa. Perfeito. Pra fechar, Adrilice. Bom, eu queria fugir um pouco da temática coronavírus, né? Eu sei que a senhora parece que tem um trabalho bastante relevante, interessante, sobre prevenção à calvície e eu vou revelar aqui que eu tenho um probleminha assim de semicalvície. O terrível é o semicalvo, né? Não é o calvo. O semicalvo que penteia o cabelo pra frente. Paulo Matias também tem uma coroa linda aqui, ó, meio franciscana. E isso angustia nós que somos homens bonitos, galãs da televisão, terrivelmente. Quais são os cuidados profiláticos pra evitar a calvície? E qual seria o melhor momento de se recorrer, sobretudo, ao implante capilar? Porque eu tenho medo, eu conheço algumas pessoas que fizeram implante e ficam só com um tupetinho aqui, ó, depois ficam carecas todos aqui, ficam horrorosos. E aí eu queria que a senhora desse uma ajuda, salvasse a mim e ao Paulo Matias de terminarmos carecas com cara de abóbora, que a gente é tão bonito, a gente não quer perder a nossa face de galã televisiva. Adrilice, com certeza. Vocês são lindos e a gente tem que ir indo, né? Sim, senhor. Falvície é a minha especialidade, tá, gente? É a área que eu mais gosto, é a paixão, eu trabalho com isso há 15 anos. Sou especialista no exterior, fiz especialidade de 5 anos antes da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Enfim, hoje é uma grande tendência dentro da área da dermatologia o trabalho com o cabelo, tá? Porque todo mundo tá cuidando do cabelo tanto quanto da pele. E existem hoje possibilidades de tratamento de cabelo, Adrilice, não cirúrgicas. Hoje a grande procura tem sido a não cirúrgica. Hoje eu tô com o meu consultório já há mais de 15 anos cheio e nos últimos 5 anos absolutamente lotado, tá, de pessoas querendo tratar calvície sem cirurgia, sem transplante, tá? A hora de ir pro transplante é o momento em que não se tem mais penugem no couro cabeludo. Aquele couro cabeludo pelado, liso, tá? Esse couro cabeludo a gente não consegue fazer a recuperação clínica dos fios, tá? O couro cabeludo que tem penugem, sejam elas esparsas, sejam elas, assim, muito abertas, com realmente com coroa, com a coroa de padre, com entradas. Se houver penugem, o médico, tricologista, o especialista da área consegue melhorar, tá? A gente consegue, através de estímulo local, fazer o cabelo voltar, tá? E hoje a gente tem diversos estímulos no mercado. Eu trabalhei já com todos, fiz trabalhos de pesquisa pro National Institute of Health nos Estados Unidos. Conheço de ponta a ponta todos os mecanismos que a gente pode usar pra estimular o cabelo. Desde de maquininha, o MMP, que é uma maquininha parecida com a da tatuagem, até os mais modernos, as tecnologias mais avançadas, que furam o couro cabeludo com lasers robóticos, tá? Então a gente consegue introduzir medicamentos no couro pra fazer o cabelo revigorar, pra ele vir de volta. E ele realmente cresce de volta. A gente acorda folículos adormecidos, eles começam a crescer, engrossam e vêm de volta, tá? O importante, Adrílis, é ver qual a fase que a pessoa tá. A gente tem calvície de grau 1 a 7, até grau 4, 5, a gente consegue clinicamente tratar sem enviar pro transplante. Perfeito. A senhora dá um descontinho pra mim e pro Paula, a gente vai juntinho pro seu consultório, doutora. Sem dúvida. Ô Paula, pra gente fechar bem rapidinho, por favor. Eu queria que a doutora falasse sobre a questão da exposição solar. Muito se falou dessa vitamina D, que é a vitamina do sol, da importância da vitamina D pra manter, enfim, até os níveis, né, na depressão, pra melhorar a depressão. Teve gente que especulou que isso seria bom pra prevenir coronavírus, o que, enfim, de fato, nunca foi comprovado 100% cientificamente. E aí as pessoas ficam se perguntando, mas pera, eu preciso tomar uma vitamina D ou eu tenho que tomar sol, mas eu não tinha que passar protetor ou é pra tomar sol sem protetor? Como que é que a gente consegue absorver essa vitamina, doutora? A verdade, gente, é que, assim, vitamina D pra covid não se tem muita comprovação, mas a vitamina D, de forma imunológica, ela tem uma ação benéfica pra imunologia do corpo, pra, vamos dizer, pra nossa proteção, pra todas as reações, em geral, imunológicas, tá? Então, a gente precisa de vitamina D. O que tá acontecendo é que a dermatologia está, vamos dizer, se dobrando um pouquinho ao fato de que também temos o corpo do ser humano tem necessidade de produzir vitamina D, tá? O que temos preconizado são 20 minutos de exposição sem filtro solar em áreas que não são cronicamente expostas. O que seria, por exemplo, expor o tronco, expor os braços, áreas que estão cobertas, em geral, 20 minutos ao dia, tá? Em horários de sol seguro, pra não aumentar o risco de câncer de pele. E não expor áreas cronicamente expostas. Não usar o rosto, por exemplo, pra produção de vitamina D. A vitamina D pode ser produzida com a irradiação, com o sol recebido em outras áreas do corpo, que não recebem sol direto, tá? Então, evitar áreas de recepção, a dica fica evitar áreas de recepção constante e utilizar áreas que estão cobertas, tá? Tomar um solzinho na barriga, que tá sempre coberta, tomar um solzinho nas áreas do corpo, nas pernas, e evitar rosto, nariz, orelha, mãos, essas regiões cronicamente cobertas. Perfeito. Doutora Ana Carina Junqueira, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning, viu? Foi muito esclarecedora essa entrevista e esse nosso papo. Doutora, valeu. Imagina, prazer. Obrigada pelo convite, ou as ordens, quando quiserem. E sigam aí a nossa coluninha de saúde falando dos cabelos sempre. Muito bem. Muito bem. Obrigada pelo convite.